esta extraordinária. Não tendo período antes da ordem do dia, permitam-me apenas só aqui dois ou três pontos prévios antes de irmos direitos à ordem de trabalhos. O primeiro compreenderão que será o endereçamento da mesa em nome pessoal, em nome da mesa da Assembleia Municipal, das nossas condolências à Senhora Funcionária da Autarquia, Edith Dinis, pelo decesso da sua mãe no passado dia 8 de meio. Associámos-nos naturalmente à dor da família e manifestámos a nossa disponibilidade para aquilo em que pudermos ser úteis. Um segundo ponto prévio à ordem de trabalhos, que diz precisamente respeito à ordem de trabalhos, é relativamente ao ponto quinto, onde está avertida a discussão e votação da proposta da Câmara Municipal do primeiro relatório de monitorização. Ora, isto trata-se de um lapso, como alguns dos seus deputados terão já percebido. Não há aqui lugar à votação deste relatório, há sim lugar, nos termos da lei, a uma apreciação desta proposta da Câmara Municipal e, portanto, para corrigir esta situação, para que se proceda à correção da ordem de trabalhos, submeterei à votação esta correção. Não passará a constar discussão e votação, mas sim discussão e apreciação. Nesse sentido, alguém vota contra? Alguém se abstém? Está alterada a ordem de trabalhos, então corrigida a ordem de trabalhos para discussão e apreciação da proposta da Câmara Municipal. Um último ponto prévio para agradecer às Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Presidentes de Junta, o esforço pela pontualidade, como já havíamos falado em sessões anteriores. É objetivo da mesa que as sessões comecem, se não à hora indicada, pelo menos naquele período de tolerância entre a hora indicada e o timing para a obtenção do quórum. Nesse sentido, uma vez que isso aconteceu, agradecemos a colaboração e esperemos que continue a repetir-se este cumprimento de horários. Feitos estes pontos prévios e agradecendo a vossa atenção, daremos então início à ordem de trabalhos e passamos ao ponto número 1, discussão e votação da proposta da Câmara Municipal do empréstimo de médio e longo prazo da USF São Miguel Luanjo, a dedicação à Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Médio AVE-CRL, de um empréstimo até ao montante de 600 mil euros, tudo nos termos da respectiva proposta. Na ausência do Sr. Presidente da Câmara, o Professor Dr. Mário Passos, representá-lo-á o Sr. Vice-Presidente, Dr. Ricardo Mendes, que tem a palavra para o efeito, se assim pretender. Sr. Presidente, boa noite e bom leite, Srs. Deputados. Eu julgo que a proposta encerra em si toda a clareza necessária, o que viemos propôs, já foi discutido em reunião de Câmara, é precisamente a autorização da Assembleia Municipal para a contração deste empréstimo que fará frente ao investimento que é necessário realizar na USF São Miguel Luanjo. Julgo que é muito clara a proposta, Sr. Presidente. Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Em exercício, algum, Sr. Deputado, se pretende inscrever? Sr. Deputado Ricardo Valde, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si e aos restantes elementos da mesa. Cumprimento também ao Presidente da Câmara Municipal em exercício e à restante equipa de vereação, Srs. e Srs. Deputados, Srs. e Srs. Presidentes de Assembleias de Junta e das Juntas de Freguesia. Quero que for uma licença aqui presentes e, naturalmente, cumprimento todos quem nos seguem pelas vias digitais. A posição do Partido Socialista neste tipo de votação tem sido a abstenção. Trata-se do resultado de um processo concursal e, portanto, é em si um ato mais, diremos assim, administrativo-político. A intervenção neste ponto tem uma outra questão, um outro objetivo. Na verdade, pretendíamos que houvesse aqui um esclarecimento de cabal aos famalicenses do verdadeiro valor de investimento nas unidades de saúde familiar de São Miguel Luanjo e também na USF de João. Isto porquê? Em novembro de 2022, o Dr. Mário Pazes, Presidente da Câmara Municipal, afirmou que 2 milhões de euros é quanto a Câmara Municipal vai investir nas duas USFs, o que corresponde a 40% do investimento. Ora, quantas feitas, grosso modo, estamos a falar do investimento global de 5 milhões de euros, sendo que o investimento da Câmara seria de 2 milhões de euros, de acordo com a notícia. Os 5 milhões de euros, na verdade, são 4 milhões e meio, portanto, há aqui uma margem de meio milhão que aceitamos, até devido à diferença temporal. O que convém esclarecer é de onde resultam estes 40%. Em julho de 2023, a USF de João, também dito pelo Dr. Mário Pazes, representa um investimento da Câmara Municipal de 800 mil euros e este 800 mil euros representa um esforço financeiro da Câmara Municipal. A verdade é que há um mês abre o concurso da USF de João de 2,2 milhões de euros, o PRR financia 2,02, vamos arredondar para 2 milhões, só para facilitar as contas, o que está muito longe dos 800 mil euros ditos e afirmados que seria o valor do investimento na USF de João. Tudo bem. Hoje é dito, e está aqui na proposta, que o valor do investimento na USF de São Miguel do Anjo é de 2,34 milhões de euros, sendo que 1,84 milhões provém do PRR e, portanto, estes 600 mil que estaremos hoje aqui a votar, representam este adicional, até por fazer os 2,34. Dito isto, solicitávamos então ao Presidente da Câmara em exercício, que basicamente, de forma muito suscita também, indica qual o verdadeiro valor do investimento, pelas nossas contas são 4,5 milhões de euros, está de acordo com a documentação do Município, mas sobretudo qual o verdadeiro custo para a Câmara Municipal, porque se em 22 havia um racional de 40% de 2 milhões, depois era de 800 mil, 2 milhões para as duas USFs, depois era de 800 mil só para Joana, agora estamos a falar de 600 mil para a de calendário e, na verdade, o valor, o custo, não propriamente o investimento, mas o custo para o Município será número redondo de tamanho, pouco acima de meio milhão de euros, porque tudo o restante é financiamento via PRR ou de entidades bancárias. Uma terceira pergunta, e que é o ponto principal daqui, que tem que ver com o seguinte, para quando uma comunicação coerente com números adequados, certos, minimamente rigorosos, aos fama-licenses? Porque, na verdade, parece que andamos aqui a fazer algum tipo de comunicação de números e de extrapolamento do esforço da Câmara. Uma quarta pergunta, estando a Câmara Municipal financeiramente forte e robusta, como é dito aqui várias vezes, o porquê de um financiamento a 20 anos de um valor que representa menos de 1% do orçamento anual do Município? E, finalmente, uma quinta pergunta, por que motivo estamos a votar a aprovação de um valor de 600 mil euros de financiamento, mas temos uma simulação, uma não, várias simulações de 1 milhão e 100 mil euros de financiamento? A questão que se prende, sobretudo, com o facto de nos estarem a pedir um valor à aprovação de um limite de contratação de 600 mil, mas as simulações são de 1.1 milhões de euros. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Pedro Castro, do CHE. Muito obrigado, Sr. Presidente. Comunimento de Vrasa e Excelência em restante mesa. Sr. Vice-Presidente da Câmara, agora em exercício, ou em substituição do Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Deputados Municipais, Srs. Presidente de Junta, Carlos Famalicenses. A minha intervenção vai também no sentido de obter aqui alguns esclarecimentos relativamente a este empréstimo. A Câmara tem toda a legitimidade em contrair empréstimos bancários e fazer a sua gestão dentro da legalidade e com a maior transparência. Até aqui, tudo bem. O que questionamos é o time da medida e o seu alcance. Ou melhor dizendo, qual a verdadeira finalidade deste empréstimo, que vai perdurar para além do mandato. A redução da dívida tem sido, nos argumentos, uma das virtudes desta Câmara. Daí que contrair um empréstimo para ser utilizado no lançamento de uma primeira pedra em 2025, convenhamos, começa a parecer que começou a campanha eleitoral para 2025. Sr. Presidente, nós temos conhecimento, como toda a gente tem, que as verbas do PRR estão atrasadas. Apenas, a nível nacional, apenas 20% do PRR foi executado e, ao que parece, só temos dois anos para executar os restantes 80%. Portanto, sabemos que as verbas estão atrasadas e que há uma taxa de execução muito baixa. Ouvimos aqui, em sede da Assembleia Municipal, que a Câmara adianta o dinheiro que vem atrasado ou que não vem e que, portanto, gostaríamos de saber é se tem desenvolvido esforços junto do Poder Central, agora que o Governo é da mesma cor política de Vossas Excelências, que estas situações, projetos que envolvem enormes cargos financeiros, estão em vias de regularização. E não basta iniciar as obras, é preciso concluí-las e torná-las efetivas e ao serviço das populações. Portanto, aquilo que questionamos é qual é o verdadeiro sentido deste empréstimo e como é que estão as contas relativamente ao PRR. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não se registram mais inscrições. Sr. Presidente da Câmara, em exercícios, se quiser usar a palavra. Muito obrigado. Algumas explicações relativas a esta matéria e que suscitam, numa primeira fase, referir logo que este empréstimo, ou aliás o pedido de autorização para o empréstimo a 8 de fevereiro que foi realizado foi até 1 milhão e 100 mil euros. Até 1 milhão e 100 mil euros. Portanto, a Câmara, após o estudo e após as várias adaptações que existiram, quer nos valores que nos eram referidos por quem realizou os projetos das USFs, quer das duas que o Sr. Deputado referiu, quer da Urbana também, foram sofrendo reajustes. E isso levou a que, neste momento, achássemos um valor de 600 mil euros. E será esse o valor do investimento que será realizado. E que se cifra mais ou menos em 40%, portanto, houve um ajuste do valor total da obra, sendo que o valor total da obra, como sabe, apenas é apurado no final da mesma. Nós sabemos quais são as vicissitudes legais hoje em dia de todas as empreitadas, quais as características e as possibilidades que existem e que impendem, os direitos que impendem sobre os empreiteiros relativamente à realização da obra e a possibilidade de colocarem trabalhos a mais, ratificação de preços, tudo isso que anteriormente eram feitas, se calhar, dando um pouco de razão aqui ao Sr. Deputado, eram feitas de uma forma mais aleatória e se calhar discricionária, neste momento não. Estão justamente cifradas na lei, são transparentes, todos os custos e todos os gastos de uma Câmara Municipal hoje são facilmente escrutináveis numa empreitada. Sabe-se no final o exato valor que se gastou. Portanto, relativamente a essa matéria, julgo que é perfeitamente, está perfeitamente esclarecida em relação a essa vicissitude dos 600 mil euros e não do valor que foi aprovado, que era até 1 milhão e 100 mil euros. E tínhamos que o fazer ainda não tendo verdadeiro conhecimento do valor total, aliás que foi alterado muitas vezes, eram-nos sempre comunicados de todas as obras, eram-nos comunicados bolas diversos, consoante o andamento do projeto e a conclusão do mesmo. E relativamente à questão dos 20 anos, da possibilidade de realizarmos o empréstimo de 20 anos, como se sabe, e seguramente saberá muito mais do que eu em relação a esta matéria, existe sempre a faculdade da Câmara de renegociar os empréstimos, como tem feito, e neste momento não é favorável, o dinheiro está caro, se assim possamos chamar, quando se realiza o empréstimo. Portanto, a possibilidade de nós termos um delay ou uma latitude maior nesse empréstimo permite-nos, em condições mais favoráveis, conseguir renegociar ou até eventualmente se tornasse mais difícil ou menos eficiente economicamente a contratação desse empréstimo e eventualmente até resgatá-lo e terminar com essa operação. Por esse mesmo motivo é que se realizou por 20 anos, a Câmara habitualmente não realiza, empréstimo mais a médio prazo ou até a curto prazo. Portanto, é essa a explicação. Relativamente ao Sr. Deputado do Chega, no caso de João Pedro, relativamente à situação responde-se com uma afirmação que aí fez. A Câmara às vezes adianta o dinheiro, quando às vezes mesmo não chega, por esse mesmo motivo é que nós temos que realizar alguns empréstimos e estes empréstimos são realizados por condicionamento técnico até de quem gera ou dos financeiros da Câmara. Porque obviamente que a Câmara, aliás na proposta vem-nos espelhado, que nós temos a possibilidade de nos endividar uma vez e meio a receita que possuímos na Câmara. Portanto, podíamos, no ridículo, acabar em 2024 com uma dívida de 151 milhões de euros. A nossa dívida é apenas de 24 milhões de euros. Por uma questão de eficiência de gestão, é-nos referido que estas operações são normalíssimas. Aquelas empresas também terão que começar a ser normalizadas de gestão. Discutíveis ou não, cada um tem o seu formato de gestão e é essa a principal razão. Agora, quanto à execução do PRR, relativamente à posição da Câmara em relação ao PRR, como sabe, nós somos uma Câmara reconhecida porque aproveitamos, geralmente até vamos na condição de overbooking a todos os fundos comunitários e a todas as disponibilidades financeiras que nos permitem a realização de investimentos têm sido muito importantes para o Conselho. Não tenho conhecimento de 20% de que a execução se cifra apenas em 20%, mas sei que relativamente àquilo que são projetos apresentados e aprovados, será seguramente superior a isso. A realização financeira e económica do mesmo se frar-se-á por volta dos 20%. Na Câmara de Família, nós temos... Eu pedi-lhe apenas um pouco de leitura em relação a esta matéria. Relativamente a esta e àquilo que são os projetos que foram apresentados pela Câmara Municipal, neste momento encontramos-nos já a aguardar que tenhamos quer a extensão do prazo que eventualmente tem sido propalado, não ainda de uma forma oficial, quer a possibilidade de termos outros projetos que gostaríamos de ter a possibilidade e os que ainda estão ao PRR e outros fundos disponíveis, até ao momento não o podemos fazer, porque já esgotamos a nível de projetos e daquilo que queremos esses valores. Muito obrigado, Sr. Presidente. Está... Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSC. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. A primeira nota refere-se, como não podia deixar de ser, ao empréstimo que nós hoje, a quem nos soube, é suscitada a autorização para a devida contração. E nós estamos a falar de um empréstimo, por simples circunstâncias, de que esta Câmara Municipal tem capacidade de endividamento. E há muitas Câmaras Municipais do país que não têm mesmo capacidade de endividamento. Fusmente não é o nosso caso. Nós temos a capacidade de endividamento até 151 milhões de euros e temos uma dívida atualmente, ou pelo menos a 31 de dezembro do ano passado, de apenas 24 milhões de euros. E estamos a pedir apenas e tão só 600 mil euros. 600 mil euros num esforço, para um esforço municipal, que é, no caso concreto, da Unidade de Saúde Familiar de São Miguel, na casa dos 1 milhão 235 mil euros. O deputado Ricardo Val trouxe à coa ação o esforço orçamental e trouxe bem, porque é uma matéria, obviamente, que não só merece ser aqui destacada, como, obrigatoriamente, também têm que ser dissipadas as dúvidas. Eu vou procurar ajudar, na medida do possível, que essas dúvidas sejam dissipadas. E quando eu afirmo que o esforço municipal é na casa de 1 milhão 235 mil euros, este valor é alcançado da seguinte forma. É que o custo da obra andará na casa dos 2 milhões 182 mil euros. Mais número, menos número. Só que a este valor acresce o valor dos projetos e esses são custeados pela Câmara Municipal e não estão incluídos nesta previsão da construção. E no caso em apreço, o valor do projeto inicial foi na casa dos 60 mil euros, houve uma revisão de projeto que custou mais 8 mil euros. Além deste valor, é preciso contar também com o apreçoamento da própria unidade. Sim, é a Câmara Municipal que vai apreçoar a unidade. Toda! Toda! E no caso concreto de São Miguel Anjos, estamos a falar de 84 mil euros. E eu já nem estou sequer a contabilizar o custo do terreno, porque esse também é cedido pelo município. E portanto, num esforço, numa obra que irá custar, obra, construção, que irá custar 2 milhões e cento e tal mil euros, o esforço da Câmara Municipal é de 1 milhão 235 mil euros. E o esforço europeu é de 1 milhão e 98 mil euros. E o esforço do Estado de Administração Central é a zero. É zero. É zero. É zero. E este raciocínio e este racional e esta descrição eu posso-lhe fazer também para a Unidade de Saúde Familiar de Joano, para a Unidade de Saúde Familiar da Cidade Famalicão, para a Unidade de Saúde Familiar de Ruivães e Landim ou para a Unidade de Saúde Familiar do Valdeste, situado em Nino. O raciocínio é sempre o mesmo. Esforço municipal, muito. Esforço europeu, bastante. Esforço da Administração Central, zero. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Val, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só duas ou três notas muito rápidas. A primeira para dar nota ao Sr. Deputado que o apetechamento e o recheio das Unidades de Saúde Familiar também são elegíveis e era um instrumento elegível na candidatura do PRR. Se eu bem percebi, o que me transmitiu foi que o grosso do valor do esforço financeiro da Câmara resulta da cedência do terreno. Porque todos os outros são valores, pelo menos os valores que identificou foram valores menores de 68 mil euros, 84 mil euros e depois que me deu o valor global de 1,1 milhões de euros, presumo que resolte daí. Foi isso que eu percebi, mas por favor, se puder elancar com mais detalhe a soma dos deputados. Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Val, não. Eu nem contabilizei o terreno. Nem sequer está contabilizado o custo do terreno nestas contas que eu ofereci na minha anterior intervenção. A previsão orçamental de construção, de construção, estamos só a falar da construção do equipamento. Unidade de Saúde Familiar de Joano, 2.342.000 euros. Unidade de Saúde de São Miguel Anjo em calendário, construção 2.182.000 euros. Esforço do PRR ou esforço europeu, qualquer coisa, como no caso concreto de Joano, será de 1.160.000. Ora, 1.160.000 para 2.342.000, dá 1.338.000 euros. Para Joano, no caso concreto de São Miguel Anjo, construção 2.072.000, financiamento PRR, 1.098.000. diferença, 1.235.000. 1.235.000 em São Miguel Anjo e 1.338.000 em Unidade de Saúde Familiar de Joano, é o esforço do município, é o esforço que o município terá de despender, certo? Sem contabilizar o custo dos terrenos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais inscrições? Vamos votar, então. Peço aos Srs. Deputados que a primeira votação seja, como habitualmente, feita por fila, para fixação do quórum. Portanto, relativamente à proposta da Câmara Municipal de Empréstimo de Médio e Longo Prazo para o SF, São Miguel Anjo, a adjudicação à queixa de crédito agrícola mútuo do Médio e do AVO, CRL, do Empréstimo de Matéu, montando de 600.000 euros. Quem vota a favor? Primeira fila. Segunda fila. Terceira fila. Quarta fila. Quinta fila. Sexta fila. Sétima fila. Quem vota contra, na sala? Nenhum. Quem vota contra, na sala? 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 A proposta foi aprovada com 49 votos a favor e 17 abstenções. Passamos então agora para o ponto número 2 da Ordem de Trabalhos, discussão e votação da proposta da Câmara Municipal sobre a transferência de competências nas freguesias da DGAL 2025, nos termos do disposto na Línea M do nº 1 do artigo 33º e a Línea K do nº 1 do artigo 25º, ambos do anexo 1º da Lei nº 75 de 2013, 12 de setembro, na sua atual redação, tudo nos termos da respectiva proposta, a grelha é a grelha é, tem a palavra o Sr. Presidente da Câmara em exercício, se pretender. Sr. Presidente, muito obrigado. Relativamente a esta proposta, eu julgo que a mesma está estribada, quer com a minuta, quer com o quadro de investimentos, que será, quadro de recursos, que serão transferidos para as juntas freguesias após a negociação entre o município e as mesmas, é apenas para referir que esta será, porventura, uma de algumas propostas que virão no sentido desta descentralização de competências, que se quer não só do Poder Central para os municípios, que não foi assim tão, não teve tanto sucesso quanto aquele que foi propelado anteriormente, mas que se faça também com as juntas freguesias, que eu julgo que este é um bom exemplo e que está, e que foi muito, aproveito para agradecer também aos Srs. Presidentes de Junta, a faculdade que tiveram e a possibilidade que tiveram de tornar esta negociação relativamente simples para o município. Muito obrigado. Obrigado Sr. Presidente. Algum Sr. Deputado pretende usar da palavra? Sr. Deputado Jorge Costa, faz favor. Sr. Deputado Jorge Costa, faz favor. O que foi hoje a sepultar Maria Emília Novaes Alves, quem é esta Maria Emília é nada mais nada menos que a primeira Presidente Junta Mulher do Conselho de Vila Nova Americano, eleita Presidente Junta na Freguesia de Fredelos, nas eleições de 12 de dezembro de 1976. O nome dela consta daquela lista que ali está. Apesar de também alguns circunstancialismos históricos justificarem a eleição desta mulher, logo em 76 ela conseguiu com este gesto dizer ao que vinha, isto é, que as mulheres também podiam ocupar cargos até aí exclusivamente reservados a homens. Como não podemos apresentar nenhum tipo de voto e como ela, por via dessas funções, integrou esta Assembleia Municipal, eu faço a proposta que antes do encerramento final dos trabalhos, por esta digna senhora, esta Assembleia, guardo um minuto de silêncio em sua ordem. Muito obrigado. Sr. Deputado, muito obrigado pela intervenção. Passarei a palavra já de seguida ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, na sequência do mesmo assunto e depois a mesa dará o seu entendimento. Obrigado. Muito obrigado Sr. Presidente, Srs. Deputados. O PSD vai acompanhar esta solicitação apresentada por o Municipal do Partido Socialista. E nós achamos até que faz sentido ponderarmos mesmo uma alteração cirúrgica do Regimento e permitir que antigos deputados municipais ou que antigos presidentes de junta possam ser credores do nosso reconhecimento nestes momentos, mesmo estando numa sessão extraordinária. E portanto, a nível excepcional, para estes casos, nós julgamos que faz todo sentido. E portanto, ainda que não tenhamos passado hoje, não podemos fazer hoje, obviamente, esta alteração regimental, mas ainda assim, da parte do PSD, nós estamos disponíveis para no final da sessão dos nossos trabalhos e antes de final dos nossos trabalhos, melhor dizendo, poder ser apresentado e votado este voto de pesar que naturalmente também no seu conteúdo o acompanhamos na panitudo. Muito obrigado. Muito obrigado Sr. Deputado. E uma vez que damos a palavra a outro grupo municipal antes da mesa se pronunciar faremos o mesmo. Neste momento está escrito o Sr. Deputado João Pedro Castro para, presumo, o mesmo assunto. Portanto, tem a palavra, faz favor. Muito obrigado Sr. Presidente, muito rapidamente, só para dizer que vamos acompanhar naturalmente a pretensão do Sr. Deputado Jorge Costa, do Partido Socialista, e apoiar o voto de pesar no fim desta sessão. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado Sr. Deputado. Uma vez que não há mais inscrições para falar deste assunto e que estamos aqui um bocadinho a fugir ao regimento de forma completamente compreensível no entendimento da mesa, sabemos todos que o regimento é um documento que envolve aqui algum dinamismo e também algum bom senso na sua interpretação. Penso que é de forma unânime que todos compreendemos a intervenção do Sr. Deputado Jorge Costa, pelo que a mesa não terá nada a obstar relativamente à prestação de um minuto de silêncio em memória da Sra. Maria Emília Vais Alves e portanto faloemos no final da sessão após a discussão do último ponto e antes de darmos a palavra ao público no período depois da ordem de dia. Obrigado pela sugestão. Relativamente a este ponto, algum dos seus deputados portanto usado a palavra? Assim sendo, vamos votar. A votação será agora então feita por grupo municipal. Ponto número 2, proposta da Câmara Municipal sobre a transferência das competências da DGAL de 2025 nos termos já enunciados. Como vota o grupo municipal do PSD? Partido Socialista O CDS O Chega E a CDU Está assim o ponto aprovado Falta os seus presentes da Juntada Independente, peço desculpa Já estava a antecipar a votação, muito obrigado Está assim o ponto aprovado por unanimidade Passamos então ao ponto 3, discussão e votação da proposta da Câmara Municipal para a abertura de procedimento de concurso público com publicidade internacional para a aquisição de serviços de seguros e autorizar a necessária devida assunção do compromisso plurianual com um preço base de 1.764.200 euros acrescido de IVA a taxa legal em vigor tudo nos termos da respectiva proposta a grelha e a grelha é Tenho a palavra o Sr. Presidente da Câmara em exercício, se pretender É um assunto eminentemente técnico a um concurso público com publicidade internacional para a aquisição da panóplia de seguros que são estabelecidos pela lei para inclusive os bombeiros e todo o património da Câmara Municipal quer móvel, quer imóvel portanto julgo que a própria proposta assinou de terá que é bastante fácil a sua interpretação Estarem no entanto disponíveis para qualquer esclarecimento Muito obrigado Muito obrigado Sr. Presidente Algum dos Srs. Deputados se pretende inscrever? Procedemos então à votação Votação do ponto número 3 Proposta da Câmara Municipal para a abertura do procedimento de concurso público nos termos anteriormente enunciados como vota o PSD O PS O CDS Chega CDU Seus Presidentes da Junta Independente Muito obrigado Está o ponto aprovado por unanimidade Passamos então ao ponto 4 da Ordem de Trabalhos Discussão e votação Da proposta da Câmara Municipal da Via Distribuidora Principal prevista no Plano Diretor Municipal União de Freguesias, Ruivães e Nuvais Redução do Espaço Canal Ao abrigo da linha R do número 1 do artigo 25 do anexo 1 à Lei 75 de 2013 de 12 de setembro na sua atual redação Tudo nos termos da respectiva proposta Mais uma vez a grelha é a grelha é e tem a palavra se pretender o Sr. Presidente da Câmara em exercícios Sr. Presidente Muito obrigado mais uma vez Relativamente a esta matéria é uma matéria que foi proposta mesmo pelo Departamento de Ordenamento de Território e do Urbanismo da Câmara Municipal Como sabem todos os instrumentos de gestão urbanística são evolutivos e terão que ser coerentes com aquilo que são as necessidades de território dentro dos limites obviamente da regulação que versa sobre os mesmos e relativamente a esta matéria após muito algum tempo e um maturado estudo e tendo em conta predominantemente as dificuldades que existiam de um dos lados desse espaço canal que está previsto e que muitas vicissitudes trazem e alguns transtornos para alguns proprietários ao longo desta mesma linha e que tem que se entender que este planeamento é necessário estes instrumentos têm que existir estas vias distribuidoras têm que ser planeadas com o tempo de outra forma poder-se criar mais constrangimentos do que aqueles que existem já por natureza ao longo do seu percurso e por esse mesmo motivo aquilo que o Departamento propôs e que foi levado à Câmara Municipal é a redução para o que está previsto legalmente através do Regime Geral do PDM do Regimento PDM relativamente a esta matéria do Regulamento do PDM peço desculpa relativamente a esta matéria que são os 15 metros de afastamento obrigatório ao eixo da via desta mesma via de estabilidade muito obrigado Sr. Presidente Muito obrigado Sr. Presidente de exercício Sr. Deputado Paulo Pinto por favor Obrigado Sr. Presidente Sra. Mesa Sra. Câmara Minhas Sra. e Meus Senhores Sr. Presidente de exercício o assunto neste ponto de ordem de trabalhos não sendo ainda uma proposta final para a construção de uma nova via mas unicamente para a redução do espaço canal como bem referiu deve levar-nos a todos a debruçar no essencial que está adjacente esta proposta que iremos votar hoje e a proposta adjacente o ponto principal é o da construção de uma nova via de pública delegação da Estrada Municipal 573 à Rua de Cisores segundo o dicionário da língua portuguesa governar é exercer o governo de é ser responsável pela administração dos vários setores de um Estado de um país ou de uma organização mas governar também é comunicar e a comunicação é diálogo é captar a atenção é envolver as pessoas tornando-se por isso mais eficazes e diálogo significa conversa entre duas pessoas ou mais pessoas troca de ideias ou opiniões com o propósito de chegar a um entendimento no fundo se apresenta exercício governar é também escutar e dialogar vindo depois da decisão e porquê é que eu refiro isto neste ponto alguns dos presentes aqui podem não saber mas o Sr. Presidente da Câmara certamente o saberá não sei se o Sr. Presidente da Câmara em exercício também o saberá relativamente a este assunto a esta nova via existe uma grande contestação da parte de proprietários dos terrenos e de moradores relativamente a esta empreitada e este é um assunto que já vem no mínimo desde 2019 a proposta que a Câmara apresenta para esta via levanta no mínimo muitas dúvidas e não é preciso ser especialista na área para constatar esse facto em primeiro lugar a solução apresentada tem custos ambientais tremendos mais uma vez Famalicão opta por destruir árvores por construir uma zona onde corre um custo de água destruindo desta forma toda uma fauna e flora mais uma vez pretende seguir o caminho do desastre ambiental mais uma vez pretende-se deitar abaixo árvores e depois vem o discurso desta maioria que vamos plantar noutro sítio para compensar a solução não pode não deve ser essa antes de destruir temos de verificar se não existem outras opções outras soluções a construção numa zona onde existe um custo de água levanta também muitas dúvidas futuras relativamente à zona de cheia de rio também vamos destruir zonas agrícolas de extensão considerável também de salientar que estamos numa zona cameliana com todas as possíveis implicações que possam adivir para terminar é muito devidoso que a construção da via como nos é apresentada vá resolver na plenitude o problema de circulação que é evocado para a solução apresentada podemos provocar um congestamento na via onde vai terminar parece-nos no fundo que a solução apresentada só é de forma parcial visto que depois afunil a seguir segundo sabemos os moradores e proprietários apresentaram à Câmara três soluções distintas menos honorosas do ponto de vista financeiro e incomparavelmente melhores em termos ambientais a estas também se pode estudar a construção de uma via em terrenos afastados umas centenas de metros que podem representar uma verdadeira solução sem os cursos ambientais de monta que esta solução apresenta perante estes considerados todos e perante a indignação dos moradores e porque governar é também escutar dialogar e procurar as melhores soluções e no âmbito dos artigos 26º e 27º do atual regimento desta Assembleia o grupo municipal do Partido Socialista vem por este meio propor a constituição de uma comissão eventual para analisar a construção desta via pública constituída profissionalmente por nove elementos e que deve vigorar por um prazo de 60 dias Muito obrigado Sr. Deputado tem a palavra o Sr. Presidente da Câmara em exercício Sr. Deputado eu acho que estou eventualmente confuso primeiro refermo-me que as constituições e as dificuldades e foi quase poética a sua intervenção em relação a esta matéria mas isto em 2015 houve a revisão do PDM esta via distribuidora estava prevista em 2015 com um espaço canal de 50 metros foi alvo como é óbvio de aturada discussão pública como são todas as revisões do PDM as revisões do PDM não são feitas num gabinete da Câmara Municipal com o Sr. Presidente dos seus vereadores e com dois ou três arquitetos são feitas com a panócula de entidades que envolvem a APA o ICNF pasme-se municípios que confrontam que os territórios confrontam com a Câmara Municipal Direção-Geral da Agricultura e inúmeras outras a mesa é onde se discutem reuniões gerais do PDM para aprovar a discussão pública para discutir aquilo que são depois alvo de aturada discussão após as se quisermos sugestões dos munícipes fazem depois constar do relatório de revisão do PDM portanto eu julgo que houve aqui alguma confusão julgo que não é sobre essa via de distribuidora que o Sr. é olha que eu julgo que não mas se calhar no final a intervenção do público iremos ter essa informação parece-me mais essa matéria porque de outra forma as entidades como a CCDRN como a AP como a Direção-Geral de Agricultura e Pescos concretamente a DRAP aqui de Braga seguramente obstariam a que esse traçado estivesse planeado ou fizesse parte do instrumento por excelência de ordenamento e gestão de território do município sendo que obter parceiras favoráveis essa revisão de 2015 de todas estas entidades portanto seguramente eu julgo que pode haver aqui alguma confusão mas é como lhe digo o facto de governar é ouvir é escutar é cumprir aquilo que está regulamentado e concretamente naquilo que é o mais importante instrumento de ordenamento de território de Famalicão houve uma aturada discussão pública diversas apresentações à altura como eu recordo estive presente diversas discussões e diversos pareceres positivos todos eles das entidades que compõem uma revisão de um instrumento tão importante como este que aqui referi muito obrigado muito obrigado assim sendo antes da votação do ponto votaremos a formação da comissão sobre a proposta do partido socialista senhor deputado senhor deputado Jorge Paulo faz favor muito obrigado senhor presidente senhoras e senhores deputados a primeira nota é para assinalar que nós estamos a falar de uma via uma via distribuidora que já está planeada como aqui foi referido pelo senhor vice-presidente da Câmara Municipal desde 2015 consta do plano diretor municipal o plano diretor municipal esse foi objeto de discussão pública que foi objeto de pareceres das mais variadas entidades e instâncias externas ao município não estamos a falar de uma nova via a planear uma nova infraestrutura rodoviária é aquela que existe no PDM que está em vigor a segunda nota é para dar conta do que aquilo que a Câmara Municipal nos propõe é reduzir de facto os encargos que incidem sobre aquele território nós hoje temos uma via projetada que permite ou que estipule um canal de proteção de 50 metros para cada lado nós estamos a falar de uma faixa de terreno de 100 metros que neste momento não é possível fazer nada qualquer processo de licenciamento ainda que fosse em zona de construção está obviamente impedido de ter ou obter qualquer licenciamento porque está em zona não edificante está no espaço canal uma zona de proteção até que a via seja feita e o que a Câmara Municipal nos está a propor também nos termos do regulamento do PDM é reduzir este espaço canal para 15 metros ou esta via ou seja estamos a retirar da zona não edificante de 70 metros de terreno que incide sobre muitas casas que já lá existem nós estamos a desonerar e a facilitar a vida das pessoas daquele território a terceira nota é que o julgo não tenho a certeza também devo o dizer por certo haverá aqui alguma confusão com outra via por certo é certo e sabido e é conhecido que no início do mês de abril do corrente ano há um movimento de construção à criação essa sim de uma nova via de acesso à A7 através de um movimento chamado movimento de preservação do Rio Pele mas eu julgo que nós não estamos a falar dessa via eu julgo que não é esta via e também por isso peço esse esclarecimento ao Sr. Presidente da Câmara e já agora ao Sr. Presidente da Junta de Ruivais e Nuvais da União de Freguesias peço imensa de chuva por certo também nos poderá esclarecer se assim o entender muito obrigado muito obrigado Sr. Deputado tem a palavra o Sr. Presidente da Junta que presume usará o tempo da freguesia Sr. Presidente da Junta de Ruivais e Nuvais Duarte Veiga faz favor tem a palavra muito boa noite Sr. Presidente mesa Sr. Presidente de exercício Sr. e Sr. Vereadores caros deputados e deputadas colegas presentes de junta efetivamente o Sr. Deputado Paulo Pinto está a confundir aqui a via que estamos a falar a via que o Sr. Deputado falou em Landim que liga seguros por aquilo que eu percebi esta via esta via nada tem a ver com essa esta via para quem conhece geograficamente o Ruivais estamos a falar do campo de futebol atravessar um campo até uma aliação uma outra rua esta via já existe no PDM falou-se em 2015 eu acredito que seja ainda não foi construída mas nada tem a ver com a via com o que o Sr. Deputado Paulo Pinto falou portanto espero que esteja esclarecido esta é mesmo em Ruivais e no Vais Obrigado Sr. Presidente Tem a palavra o Sr. Presidente da Câmara em exercício por favor Visto que o Sr. Deputado Paulo Pinto faz favor Obrigado Sr. Presidente de exercício realmente tem toda a razão mas da minha intervenção fica também já para a obra futura para a coletiva da obra porque acima de tudo é importante olhar os moradores realmente nesse sentido não faz sentido apresentarmos tirámos a proposta da comissão nesse sentido mas há que reconhecer também já agora aproveitando estes gestos que eu estou a ter espero que no futuro outros deputados também possam ter porque há muitas vezes pessoas que vêm cá a ter atos desses esquecem de depois vir cá retificar como estou a fazê-lo fica o rápido para o futuro Muito obrigado Sr. Deputado pela intervenção e pelo gesto fica registado mas algum Sr. Deputado pretende usar da palavra assim sendo vamos passar então à votação votação do ponto número 4 proposta da Câmara Municipal da via distribuidora principal prevista no PDM União de Freguesia de Ruivais e Noveis redução do espaço canal ao abrigo da linha R do número 1 do artigo 25 do anexo 1 à lei 75 de 2013 de 12 de setembro como vota o grupo municipal do PSD o PS o CDS chega CDU e a Presença Junta Independente por favor a proposta foi então aprovada com os votos a favor do PSD do CDS do Chega e dos seus presentes Junta Independente e a abstenção do Partido Socialista e da CDU Passamos então agora ao ponto 5 da ordem de trabalhos discussão e apreciação da proposta da Câmara Municipal do primeiro relatório de monitorização da operação de reabilitação urbana da Vila de Joano nos termos do número 1 do artigo 20A do decreto-lei número 307 2009-23 de outubro na sua atual relação tudo nos termos da respectiva proposta a grelha é novamente a grelha é e tem novamente a palavra o Sr. Presidente da Câmara de Exercícios se assim pretender Sim, Sr. Presidente Muito obrigado algum do Sr. Deputado pretende intervir? Sr. Deputado Ricardo de Val faz favor tem a palavra Muito obrigado Sr. Presidente estamos aqui a apreciar o relatório de um ano de trabalho que me dei a agosto de 2022 a agosto de 2023 de trabalho e de resultados sobretudo trata-se do relatório da operação de reabilitação da Aru de Joano A primeira nota é que estamos em maio de 2024 passaram nove meses desde a data deste relatório ou melhor peço desculpa passaram nove meses desde a data de conclusão dos resultados deste relatório o relatório terá sido feito naturalmente depois de agosto de 2023 assim é que é importa-se salientar sobretudo os indicadores a ações e materiais promovidas pela Câmara Municipal aliás responsabilidade da Câmara Municipal neste período de agosto de 22 a agosto de 23 neste ano de trabalho zero edifícios reabilitados três o universo identificado foram 148 a esta média nos 15 anos da operação atingiremos 30% do pleno edifícios com incorporação de investimento de sustentabilidade ambiental ou com classificação energética zero e quatro casos de apoio ou benefícios do âmbito fiscal municipal o relatório indica também que entre agosto de 22 e agosto de 23 era previsto um investimento privado de 800 mil euros mas o relatório não indica qual o investimento executado na dinamização urbanística sobretudo responsabilidade do município apenas dois processos três vistorias o bate certo com o número de reabilitações e a conclusão do relatório é de que existe uma fraca dinâmica urbanística uma falta de investimento no território e sugere o reforço das ações imateriais promovidos pelo município e as penalizações no âmbito do IMI e neste sentido o Partido Socialista gostaria de obter algumas respostas nomeadamente qual o motivo de estarmos nove meses depois a discutir um relatório cujo prazo de data de conclusão seria de agosto do ano passado qual o motivo para o relatório conter incoerências e sobretudo o que é que este município portanto fazer para que daqui a um ano estando nós a discutir eventualmente o relatório do período que termina daqui a dois meses ou três os números não sejam estes não sejam zero ações imateriais três edifícios reabilitados e nenhum deles nenhum dos edifícios reabilitados terem classificação de energética ou sistemas de sustentabilidade ambiental bem sei bem sabemos que este é um instrumento típico do privado claramente o ponto não é este o ponto é no futuro que ações estão previstas e que esforço vai fazer a Câmara para que rapidamente a Arulio Joano mereça uma nova cara da nossa expressão muito obrigado obrigado deputado tem a palavra o senhor deputado Jorge Paulo Oliveira por favor se apresenta a Câmara em exercício pretende usar a palavra apenas para esclarecer que eventualmente um de nós dois estará errado mas este relatório é de dezembro a aprovação a aprovação a cada agosto 3 de agosto o relatório se reparar no verso da primeira página diz ficha técnica descalei equipa técnica e no final diz bilão alfa-americano de dezembro 2023 portanto o relatório é de não tem nove meses tem cinco no entanto daí irei também averiguar junto do serviço que levou a este delay sendo que não temos assim tantas assembleias quanto isso tivemos julgo três sessões desde o início do ano portanto é perfeitamente atendível esta matéria agora aquilo que referiu quais os instrumentos da Câmara Municipal em relação àquilo que é eficácia eventualmente no território das arus das áreas de reabilitação urbana e o fraco investimento que se verificou na sua reabilitação ao Sr. Deputado aquilo que referiu de uma forma genérica uma falta de investimento urbanístico na zona de Joano concretamente na reabilitação da Vila de Joano ou da construção se que assim possa chamar da Vila de Joano refiro-lhe e seguramente saberá também que existe neste momento muita construção muitas operações urbanísticas um pouco por todo o Conselho mas muito particular também nas vilas concretamente nas vilas de Joano de Ribadá e de Ribeirão portanto há investimento agora a questão da reabilitação como sabe reabilitar não é a mesma coisa que reconstruir ou que tem muitas há muita exigência por parte da Câmara em relação a esta matéria mas só tem que ter só tem que existir essa exigência portanto a forma não era reabilitar porque existem algumas condições muito favoráveis para quem faz esses investimentos a nível fiscal concretamente e portanto terão que se conformar com as regras relacionadas com tudo o que sejam reabilitações de edifícios agora depende obviamente do investimento dos privados qual é a forma que a Câmara tem a única fórmula que a Câmara tem de incentivar que não é um incentivo é quase um castigo que é a duplicação triplicação quadriplicar o IMI ou seja através dessa forma de pressão fiscal conseguir que esse desidrato da reabilitação urbana concretamente na Vila de Joano seja realizado confesso-lhe que até ao dia de hoje não foi realizado nenhum agravamento de IMI na Vila de Joano ainda começamos com o processo que são processos extremamente complexos que exigem recursos humanos brutais à Câmara Municipal e nós temos realizado esse trabalho como é de seu conhecimento que já acaba aí para ser analisado dentro da cidade de Famalicão relativamente às vilas começaremos agora a realizar essa para muitos injusta para outros eventualmente a única forma o certo é que os que dizem que é a única forma é porque é mesmo a única forma que nós temos de realizar de uma forma objetiva ou sequer se quiser visível essa perspectiva de reabilitação das vilas sendo que eventualmente seria mais condizente com aquilo com o investimento outros apoios que poderão provir quer das câmaras principais não estou a ver como é que conseguiremos apoiar alguém a reabilitar para além daquelas pessoas necessitadas como sabemos temos alguns programas no âmbito social que o permitem mas estas situações muito 95% delas ou até mais não se tratam propriamente de pessoas necessitadas são pessoas que residem em outros locais que herdaram estes valores e estes patrimónios e muitas vezes também têm algumas dificuldades para além de ter a vida montada em outros locais têm dificuldades em fazer frente à reabilitação de edifícios enormes que estão a necessidade de obras severas e que eventualmente tornam todo este processo mais difícil com o agravamento do IMI que pretendemos e teremos que fazer forçosamente nas vilas poderemos chegar ao limite do incumprimento e da possibilidade que é uma coisa que a mim em particular não estou a falar pelo município chocar-me-ia muito mas é em ficar a câmara titular desses imóveis para depois promover a reabilitação das mesmas julgo que não será seguramente a solução muito obrigado Muito obrigado Sr. Presidente Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira tem a palavra Muito obrigado Sr. Presidente Srs. Deputados o relatório de monitorização da operação de reabilitação urbana da Vila de Joana é muito cristalino é mesmo muito cristalino é mesmo muito transparente é tão cristalino que diz verifica-se uma fraca dinâmica urbanística neste território Há uma coisa que não podemos acusar este relatório é de falta de transparência e de objetividade porque ele é objetivo e é absolutamente transparente e essa circunstância deve ser naturalmente anotada e esta fraca ou este fraco dinâmica urbanística de que nos fala o relatório explica os níveis de implementação exibidos em termos daquilo que são os indicadores e as ações pré-definidas para a operação e que o Sr. Deputado Ricardo de Val teve a oportunidade de enunciar Sr. Deputado Ricardo de Val Srs. Deputados do Partido Sul e Srs. Deputados nós não menesprezámos essa circunstância não menesprezámos essa circunstância mas ainda assim eu acho que faz sentido assinalar pelo menos três aspectos o primeiro é que nós estamos a falar ou estamos na presença do primeiro relatório não é o segundo nem o terceiro nem o quarto é o primeiro relatório é o primeiro relatório e um relatório que incide sobre o primeiro dos 15 anos tão bem como referiu o Sr. Deputado Ricardo de Val ora é exatamente nos primeiros anos que o índice de implementação das medidas ou de execução é mais baixo é sempre nos primeiros anos não é no terceiro nem no quarto nem no quinto é no primeiro ano a terceira nota é de que é de que também aqui o Sr. Deputado Ricardo de Val Justiça seja feita fez referência a isso é de que as ações de reabilitação tendentes à execução de uma unidade deste tipo devem ser não diria na sua totalidade mas devem ser realizadas preferencialmente preferencialmente pelo respeito dos proprietários isto é depende muito mais da iniciativa privada do que a iniciativa pública como eu disse o Sr. Deputado Ricardo de Val frisou este aspecto Justiça seja feita e eu quero vincá-lo porque eu acho que este aspecto faz toda a diferença as arus são um bom instrumento de intervenção e de gestão urbanística disso nós não temos dúvidas tem virtualidades levanta dificuldades mas tem virtualidades e neste contexto nós estamos absolutamente convencidos que a aprovação desta oru da Vila de Joana e de outras arus no nosso Conselho foi uma boa decisão do ponto de vista do planeamento e da gestão urbanística e por isso o grupo municipal do PSD acompanha sem reservas aquela que é a própria sugestão do relatório de monitorização quando aponta por uma necessidade do reforço da divulgação dos benefícios fiscais inerentes a esta operação sinceramente nós julgamos que este também é um bom caminho mais do que o caminho de punitivo isto é do agravamento do IMI que é uma outra possibilidade e também é a segunda sugestão entendemos que este caminho de reforçar a divulgação dos benefícios fiscais inerentes às operações de reabilitação urbana numa operação de reabilitação urbana do caso da Vila de Joana é um bom caminho e nós deixamos também essa sugestão e acompanhamos por esta via a sugestão do próprio relatório de monitorização muito obrigado muito obrigado Sr. Deputado tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Val muito obrigado Sr. Presidente duas ou três notas muito rápidas o Partido Socialista trouxe este tema a debate sobretudo porque conscientes que o arranque é sempre difícil ou mais difícil não pode deixar de não podemos deixar estender a esta eventual letargia que tenha acontecido porque este termo que até pode parecer demasiado pesado por favor acompanhem-me o relatório reporta a agosto de 2023 foi aprovado em dezembro quatro meses foi a reunião de Câmara em março mais três meses e agora naturalmente vem a Assembleia Municipal em maio mais dois meses daí os nove As ações que a Câmara por iniciativa própria pode e deve empreender o relatório transparente diz que foram zero e é precisamente desta letargia que nós queremos dar nota combater para que no segundo ano de execução e no terceiro e no quarto e até ao décimo quinto estes números deste ano sejam completamente diferentes fica aqui a nota do Partido Socialista Parabéns da Vila de Joano Muito obrigado Muito obrigado Sr. Deputado Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Ângelo Oliveira Antes de mais muito boa noite a todos Ex-ladíssimo Sr. Presidente da Mesa e Estado de Mesa Sr. Presidente da Câmara em exercício restante Câmara Sr. Deputados Sr. Presidente Junta caros membros fama licenças vim aqui também por uma forma também de fazer a minha primeira intervenção enquanto deputado e também para alertar efetivamente de que e reforçar aquilo que disse o doutor e deputado Jorge Paulo Oliveira porque de facto temos que ter todos a consciência que isto é um arranque e uma iniciativa ou seja sabemos que efetivamente a maioria destes prédios degradados e está aqui gente que sabe do que falo estão em processos de inventário são processos de aonde envolve vários herdeiros aonde a Câmara não consegue ter mecanismos e onde os cabeças de casais efetivamente não conseguem não têm possibilidades para efetivamente fazerem obras porque isto efetivamente é uma iniciativa privada então depende de todos esta divulgação a Câmara tenho certeza absoluta que tem feito o que pode dentro dos mecanismos possíveis mas estamos efetivamente condicionados a que estes prédios muitas vezes devolutos são acervos de graças muito obrigado Obrigado Sr. Deputado Não há mais inscrições? Sr. Presidente da Câmara exercício por favor A concluir relativamente ao relatório que foi expresso e tratando-se do primeiro que a esperança da Câmara é que o mesmo seja que o próximo relatório seja bastante mais demonstre bastante mais dinâmica de reabilitação nestas vilas mas aquilo que era interessante era debater-se quais as condições e qual o âmbito qual a latitude e qual a impotência quais as medidas que a Câmara poderia ter para além daquelas que nos são neste momento destinadas legalmente como eu lhe referi incidem basicamente por castigos e não por incentivos Obrigado Sr. Presidente da Câmara exercício não há mais inscrições neste ponto não há votação passamos portanto ao próximo ponto ao ponto número 6 da Ordem de Trabalhos discussão e votação da proposta da Câmara Municipal da Revegação da Deliberação da Abertura e Aprovação das Peças de Procedimento Liberada em 27 de 11 de 2023 e nova proposta de abertura e aprovação das Peças de Procedimento de Concurso Público com Publicidade Internacional para a aquisição de serviços de vigilância do Parque da Deveza Centro Coordenador de Transportes Mercado Municipal novo edifício de divisão do ambiente instalações do CIES e serviços de rondas móveis e autorizar a necessária devida assunção do compromisso plurianual no valor global de 1.461.397,32 euros acrescido de IVA a taxa legal em vigor tudo nos termos da respectiva proposta grelha e grelha é tem a palavra o Sr. Presidente da Câmara em exercício se pretender é uma proposta que já cá veio e à altura e ainda estava a tempo foram realizadas alterações em virtude de alguns serviços referirem que é concretamente a alteração do edifício sede do ambiente para o local onde está agora e uma outra alteração que se prende com um investimento elevado que foi feito pela Universidade do Minho no CIES e que requisitou o serviço de segurança para o mesmo sendo que também e pegando aqui um pouco no que foi referido pelo Engenheiro Paulo Pinto Sr. Deputado Paulo Pinto eu na última Assembleia quando esta proposta cá esteve como devem imaginar eu não vejo os procedimentos de concursais nem faço cadernos de encargos isto é um departamento de contratação pública da Câmara que o faz e eu referi ao Sr. Deputado Jorge Costa que o concurso que iria que iria ser realizado com publicidade internacional teria duração de 3 anos mas era renovável ano a ano porque era essa a convicção que eu tinha porque os anteriores teriam sido dessa forma e de facto o Sr. Deputado Jorge Costa referiu que era o concurso era de 3 anos que extravasava aquilo que era o limite do mandato e como ainda dava para corrigir e tinha havido a coincidência de ser solicitado por outros serviços um reforço deste mesmo contrato neste como há de compreender eu fiz questão de referir aos serviços para ser de 3 anos mas renovável da ano a ano de forma a podermos primeiro termos a possibilidade de uma maior fiscalização do próprio contrato e depois também porque o aqui tinha referido que seria renovável lá na ano e neste caso o Sr. Deputado Jorge Costa tinha razão o que estava lá referido era que era de 3 anos muito obrigado Obrigado Sr. Presidente tem a palavra o Sr. Deputado João Pedro Castro e depois o Sr. Deputado Luís Miranda Sr. Daniel Obrigado Sr. Presidente Sr. Presidente de exercício deixe-me que lhe diga que há outras forças partidárias que pode olhar a não ser que esteja em face a construção de uma coligação negativa há outras forças partidárias que também gostariam de ouvir atentamente o Chega tem trazido de forma miúde alume este assunto da vigilância que inevitavelmente tem a ver com a segurança já todos conhecemos os números nacionais um aumento de um aumento de 10% perdão de 8% da criminalidade e um aumento de 5% da criminalidade grave a nível nacional o nosso distrito felizmente tem números mais baixos mas sabemos de fonte fique digna que o crime participado os crimes não participados aumentaram exponencialmente porque as pessoas ou não acreditam na justiça ou têm medo a evolução da sociedade resolveu inúmeros problemas a vários níveis mas criou outros tantos não existe quem acredita e quem não acredita na evolução existe somente quem a entende e quem não a entende e não nos parece que sempre que haja um problema que atirar dinheiro para cima desse problema resolve a questão a sociedade apesar dos negacionistas está mais complexa há mais comportamentos desviantes há mais pessoas a prevaricar há mais pessoas a vandalizar gratuitamente património público nós ainda recentemente tivemos aqui um caso a quando da tenda instalada para as comerações de 25 de abril e portanto nós precisamos de agir de outras formas o parque da Devesa é um excelibus da cidade e é preciso ser preservado vamos ver até quando assim como o mercado municipal o CTT o novo edifício do ambiente etc o parque da Devesa é no entanto aquele que nos merece maior cuidado por razões óbvias senhor presidente de exercício temos tido conhecimento de várias situações em que a simples vigilância não tem sido capaz pela natureza das suas próprias competências de resolver os problemas vou dar dois ou três exemplos quem frequenta o parque da Devesa conhece dejetos caninos espalhados por todo lado raças preosas sem assaimo não assaima sem assaimo lixo atirado para o chão consumo de droga para além de variadíssimas situações de assédio vários tipos de assédio portanto aquilo que trazemos à discussão é muito simples é que consideramos que um concurso nos mesmos moldes não vai resolver os problemas existentes temos tido vários relatórios e já o disse aqui variadíssimas vezes que nós militantes dos chegos antes de sermos militantes dos chegos somos famalicenses são pessoas de rua e ouvimos os anseios dos nossos conterrâneos é que um concurso nos mesmos moldes não vai resolver os problemas existentes temos tido relatórios que a vigilância existente é escassa porque muitas vezes os vigilantes são desviados para funções que não são as suas uma questão de cortesia não vou promenorizar acreditamos também que um um regulamento municipal onde se estabeleçam coimas para quem prevarica em três línguas ou quatro línguas para satisfazer a levantada da deputada Elisa Costa porque a PSP não vai ser chamada sempre que alguém reclama que um canino de raça perigosa sem ensaimo ou quando fazem piqueniques e deixam lixo espalhado por todo lado portanto nós defendemos que a polícia municipal que deve ser atribuída já à polícia municipal mais competências a evolução obriga-nos a pensar de forma diferente daquilo que estávamos habituados há 10 ou 15 anos hoje o nosso município apresenta uma moldura social muito heterogénea de pessoas com comportamentos distintos dos nossos e o meu apelo do Sr. Presidente Câmara é que hajam de forma diferente e em conformidade sou pena daqui a uns tempos perdermos o controle daquilo que é nosso desta forma relativamente a este assunto o Chega vai optar pela abstenção Muito obrigado Sr. Deputado tem a palavra o Sr. Deputado Luís Miranda por favor Sr. Presidente da mesa da Assembleia dirigir-lhe os cumprimentos cumprimentar o Sr. Presidente de Câmara de Exercícios o Sr. Vice-Presidente fazer-lhe também um reto de continuar a olhar para as forças democráticas e não populistas cumprimentar todos os presentes seus vereadores Srs. e Srs. Deputados Srs. Presidentes de Junta e público que nos acompanha Sr. Presidente eu trago-lhe aqui uma perspectiva menos populista do que o deputado como antecedeu e aqui explicar às fama licenças do que é que verdadeiramente aqui se passa nós vimos aqui revogar um procedimento contratual para a aquisição dos serviços de vigilância que foi deliberada em reunião de Câmara pela primeira vez em 26 de outubro de 2023 para a contratação de serviços de vigilância no Parque da Debeza no Centro Coordenador de Transportes no Mercado Municipal e outros locais do nosso município que mereciam esse interesse posteriormente e não há muito pouco tempo em janeiro nós fomos cá novamente chamados para precisamente revogar este procedimento contratual porque o município tinha-se esquecido que com a transferência de competências em matéria de centralização de competências em matérias da saúde havia novos edifícios que passavam para a esfera do controle do município e que era necessário alargar esta prestação destes serviços de vigilância hoje somos novamente aqui chamados para liberar novamente uma revogação deste procedimento contratual porque desta feita o município esqueceu-se de incluir o novo serviço do ambiente municipal e deste centro de investigação do ensino superior Sr. Presidente para não virmos cá novamente a questão que o Partido Socialista lhe coloca é há mais algum edifício que seja necessário contemplar neste serviço de vigilância ou estaremos aqui novamente devido a uma governação sem visão desleixada e desorganizada para contemplar um novo procedimento revogando o que hoje estamos aqui a deliberar e para incluirmos neste novo edifício nestes serviços de vigilância obrigado muito obrigado Sr. Deputado tem a palavra o Sr. Deputado Daniel Sampaio a todos que participam e tornam possível a realização desta Assembleia apresento os meus respeitados cumprimentos A posição da CDU sobre a matéria de vigilância é por demais conhecida e já por diversas vezes aqui afirmamos os nossos considerantes sobre o tema uma vez que hoje somos confrontados com a anulação de um concurso para serviços de vigilância no valor de um milhão e quatrocentos mil euros arredondados por defeito na observância pelos considerantes que regem as nossas posições sobre este assunto este aumento de mais trezentos mil euros vem reforçar a razoabilidade dos argumentos da CDU se não vejamos não se verifica nenhuma onda de criminalidade ao contrário do que já aqui foi apresentado que justifique o aumento exponencial do recurso aos serviços de segurança privada aliás das várias comissões desta assembleia que se divorçaram sobre este tema da segurança pública a principal conclusão é que vivemos num concelho pacato sossegado e ordeiro com muito prazer o reafirmo aqui com a aprovação deste concurso somado a outros da mesma área o município vai gastar cerca de oitocentos mil euros ano salvaguardando esse aspecto dos três anos em serviços de segurança privada pelo que se nos impõe a pergunta qual a justificação plausível para isto e voltamos a questionar a haver esta necessidade de serviços de portaria de porteiro o município não deveria assegurar diretamente estes postos de trabalho insistimos nisto há muito tempo e convenhamos que nos sobejam as razões convenhamos que oitocentos mil euros ano daria para contratar muitas pessoas assegurar-lhes trabalho estável e com retorno mais dedicado ou não por fim senhor presidente em exercício e senhores deputados não sabemos se verificar se verificaram os argumentos aduzidos para este aumento de mais 300 mil euros um dos argumentos avançados é a necessidade de serviços de segurança porque diz o documento é consequência da facilidade de acesso do novo edifício e a necessidade de guarda de valores qual a diferença deste edifício em termos de facilidade de acesso ao anterior no anterior não havia guarda de valores e quanto ao edifício em si há sua insegurança todos sabemos que funcionava ali a repartição de finanças e não tinha segurança sem outro argumento é a segurança do centro de inovação investigação e ensino superior dois edifícios mais de 300 mil euros há necessidade ou apenas estamos a garantir rendas fixas e milionárias para as empresas privadas pelo exposto e a propósito cito um ponto de intervenção do senhor primeiro ministro atual esta semana onde afirmou que contrariando mais uma vez opiniões divergentes que Portugal é um dos países mais seguros do mundo em Famalicão pelos vistos não se partilha tal afirmação e por isso vamos gastar mais 800 mil euros ano em segurança privada a nosso ver não faz sentido nenhum nesta conformidade a CDU não acompanhará a iniciativa apresentada pelo executivo obrigado muito obrigado senhor deputado não se registra mais nenhuma inscrição senhor presidente da câmara em exercício de uma forma muito breve eventualmente e respondendo aqui ao senhor deputado Luís Miranda nós podíamos fazer isto através dos direitos sempre que surgisse um edifício fazíamos um ajuste direto depois fazíamos outro ajuste direto depois fazíamos outro ajuste direto estaria aqui seguramente senhor deputado a dizer assim é melhor fazer um concurso público concretamente o concurso público internacional a transparência abona e assim o pede com a transação pública refere que é melhor optar sempre por concurso mas poderíamos fazê-lo não o fizemos precisamente por causa disto para conseguir realizar este concurso de uma forma transparente absolutamente normal tratando-se desta matéria agora aqui uma outra questão e sabendo perfeitamente da da daquilo que foi aqui referido pelo senhor deputado Chega Dirigir-me-se é óbvio e conjugando com a posição também referida aqui pela CDU temos que distinguir um vigilante de um segurança até pela questão disso às horas a possibilidade da mobilidade que muitos têm concretamente no 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 parte da devesa como sabem o vigilante que lá está o segurança que lá está faz as rondas e vê-o e no relatório que é presente aos serviços do município referiu muitas das situações que o senhor deputado chega aqui veio indicar outras nem por isso porque outras dizem respeito mesmo depois a tomada do neste caso tomar conta da ocorrência terá que ser processosamente uma autoridade policial e é discutível se pode ou não ser a polícia municipal quando não é em flagrante de lito em flagrante de lito até o senhor deputado podia fazer como deve imaginar agora relativamente a uma questão relacionada com potativas ações que envolvem processos de crime terá que ser forçosamente a polícia municipal a polícia de segurança pública e há essa mobilidade de segurança concretamente relativamente ao ambiente teria sido retirado o ambiente já tinha segurança no outro edifício mas foi retirado porque precisamente por lá funcionar as finanças e o município conhecia de uma forma uma visita das pessoas do património que foram avaliar o edifício e que foi adquirido como sabem ao Estado não tinham noção de como eram os gabinetes e como era fácil o acesso aos gabinetes de trans e o edifício sofreu obras de adaptação não tem concretamente o cofre que as finanças lá tinham não tem outras situações que teriam enquanto finanças sofreu obras de adaptação aos serviços portanto o que aconteceu foi que nós tínhamos retirado segundo o que nos foi referido pelos serviços tínhamos retirado este posto do ambiente e agora por solicitação dos serviços do ambiente colocámos-lo novamente relativamente ao CIES prende-se com um investimento de terceiros concretamente da Universidade do Minho que fez reportar aos serviços que acompanham a evolução do CIES precisamente essa matéria e há que distinguir uma situação isto não bastaria seguramente um hoje em dia já se regem por normas muito rígidas este tipo de empresas pelo menos aquilo que facultam depois nos documentos do concurso público eles já se regem com normas muito específicas eles para 24 horas tem que ter 5 homens nós teríamos que contratar também 5 pessoas eventualmente mais do que 5 pessoas relativamente a isto era praticamente impossível à Câmara Municipal com estes custos ter este serviço contratando pessoas primeiro porque não as engajaríamos de uma forma muito concreta infelizmente se calhar não conseguiríamos pagar o que as empresas pagam aos funcionários Sr. Presidente termina o tempo por favor muito obrigado muito obrigado mais algum Sr. Deputado pretende usar a palavra assim sendo vamos proceder então à votação a votação do ponto número 6 a proposta da Câmara Municipal da revogação da deliberação da abertura e aprovação das peças do procedimento nos termos da respectiva proposta para a economia de tempo vamos proceder à votação quem vota como vota o grupo municipal do PSD do PS o CDS chega o CDU os seus presentes da Junta Independente a abstenção do PS e do Chega e o voto contra da CDU entramos assim no último ponto da ordem de trabalhos discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de apoio financeiro para a remodelação das bancadas do Operário Futebol Clube e autorizar a necessária devida assunção do compromisso plurianual até ao montante global de 39.728 euros tudo nos termos da respectiva proposta grelha e grelha e grelha e Sr. Presidente da Câmara em exercício tem a palavra se pretender julgo que a proposta se explica a si próprio Sr. Presidente Sr. Deputado Ricardo de Val tem a palavra Muito obrigado Sr. Presidente as associações desportivas desempenham um imprescindível papel no desenvolvimento cívico e desportivo o município tem uma responsabilidade especial no apoio às associações nomeadamente nas obras de melhoramento das suas infraestruturas estas duas frases que aparecem na primeira página da proposta são condição suficiente para o Partido Socialista votar favoravelmente a esta proposta como qualquer outra proposta que atribua apoio financeiro às associações desportivas culturais recreativas e portanto o ponto da minha intervenção não é naturalmente esta atribuição vai um bocadinho além vai sobre a metodologia da concretização do apoio Sr. Presidente de exercício pedia-lhe por favor que esclarecesse se há algo na lei que obrigue o município e eu vou fazer um pequeno parênteses eu vou utilizar este exemplo do operário com o devido respeito aos dirigentes e associados do operário só para servir como exemplo do que pretendo mostrar voltando à pergunta há algo na lei que obrigue que um apoio a uma associação desportiva no exemplo 40 mil euros tenha que ser dividido por dois anos fiscais 2024 25 mil euros 2025 15 mil euros mais que só o apoio só é executado de facto depois da obra realizada quando a Câmara tiver dinheiro dito de outra forma esta parte de quando a Câmara tiver dinheiro é parte fácil de explicar naturalmente bastante fácil não tem pode pagar o que é difícil de explicar ou pelo menos de entender admitindo que a lei obriga a isto o assunto fica encerrado mas admitindo que não obriga o que fica difícil de entender é como é que pretendemos ter responsabilidade especial no apoio às associações nomeadamente nas obras de melhoramento portanto a Câmara entende e promove este tipo de investimento mas depois diz os 40 mil euros que são necessários uma parte vem agora este ano quando? este ano mas este ano em junho ou este ano em dezembro o que está aqui é que vem este ano a outra parte vem para o ano mas vem mas vem depois do clube fazer a obra o que naturalmente o que naturalmente também se pode entender o que depois impacta é no tempo de espera do recebimento por quem fornece a obra e isto significa que um clube que quer fazer um investimento mais uma vez o operário como exemplo um investimento de 40 mil euros vai ter que dizer ao fornecedor vem fazer a obra recebes quando eu receber da Câmara e quando é que vai receber da Câmara? uma parte há de ser em 2025 isto torna torna e coloca os dirigentes desportivos numa situação muito frágil no nosso entendimento e portanto a sugestão que damos é que haja aqui uma alteração do método para que pelo menos haja um compromisso da Câmara Municipal em num prazo razoável 30, 60, 90 dias após a conclusão da obra que o valor seja de facto transferido para o clube para o clube poder efetuar o pagamento muito obrigado muito obrigado Sr. Deputado tem a palavra o Sr. Deputado Luís Ângelo Oliveira muito obrigado Sr. Presidente Sr. Carmesa Sr. Presidente em exercício cara Câmara Srs. Deputados Srs. Presidente de Junta caros membros fama licença Sr. Deputado não sei que experiência tem relativamente a clubes mas eu já fui verticalmente tudo desde jogador desde diretor esportivo desde presidente de um clube e efetivamente não podemos ter sol na eira e chubro no bal não é possível isso ou seja se de facto queremos que hajam critérios de fiscalização e a Câmara saiba com que forma é que pode dar é que pode atribuir tem que fiscalizar não pode dar dinheiro assim de forma de forma aleatória como como lhe pedem efetivamente tem que fiscalizar efetivamente eu sei tenho conhecimento que existe articulação entre as associações desportivas empreiteiros clubes para que ninguém fique a perder efetivamente que os presidentes de junta sabem que muitas vezes a junta também contribui nesse processo espera pelo dinheiro o empreiteiro guarda pelo dinheiro sem juros corrija-me se senhor presidente se estiver enganado portanto há uma articulação agora não podemos atribuir dinheiro ao desbarato temos que fiscalizar espero que a Câmara continuo a fiscalizar e as entidades continuem a ter esta interação que efetivamente é necessária para o crescimento associativo muito obrigado muito obrigado senhor deputado senhor deputado Ricardo Val muito obrigado senhor presidente senhor deputado naturalmente que estamos de acordo que a Câmara não pode dar dinheiro ao desbarato nem foi essa sequer minimamente a minha posição o que eu sugeri e vou já para a sugestão foi que a metodologia desta materialização física deste tipo de apoios altere para algo como obra feita fiscalizada e valor transferido para o clube num espaço de 30, 60, 90 dias depois da conclusão da obra precisamente para que o empreiteiro articulado com a associação não tenha uma com muitas aspas vontade de aumentar o preço da obra precisamente porque sabe que vai demorar a receber finalmente senhor presidente de mesa se me permite uma pequena nota e que não tem a ver com o ponto mas não sei se repararam que todas as deliberações dos pontos aprovados hoje foram aprovadas em deliberação tomada a 14 de outubro de 2021 na Câmara Municipal muito obrigado Muito obrigado senhor deputado penso que em off o senhor vereador do ambiente acabou por esclarecer o senhor deputado penso que estará esclarecido de qualquer forma se tiver dúvidas ainda tem nove segundos para interpelar esta assembleia tem agora a palavra o senhor deputado Ricardo Costa senhor presidente restante mesa senhor presidente da Câmara em exercício senhoras e senhores vereadores senhoras e senhores deputados senhoras e senhor presidente de junta estimados fama licenças de facto o partido socialista brindou-nos aqui com uma bela intervenção de quem com todo o respeito não percebe nada da poda porque o senhor porque o senhor vou lhe explicar o senhor vereador sou preciso porque se os senhores estivessem e falassem com os dirigentes associativos o exemplo que esta Câmara tem dado no que diz respeito ao apoio ao desporto no que diz respeito ao apoio às instituições particulares de sociedade social e outras efetivamente nada disto nada disto que o senhor veio cá falar acontecesse ou seja não há cá impolamento nenhum de valores de obras por estarem à espera os senhores querem falar sobre prazos de pagamento desta Câmara Municipal querem falar qual é o atual prazo de pagamento da Câmara Municipal de Vila Leófamalicão e aquele que era aqui há uns anos atrás acho que não vale a pena falarmos sobre isso porque de facto não abona nada a favor do partido socialista e este ruído todo que se ouve aqui quer da variação quer dos seus deputados é porque porque de facto começam-se a mexer ali nas cadeiras e há ali um barulho e de facto isto faz ruído portanto relativamente a isso senhor deputado Ricardo Vala efetivamente se chegar ou se conversar qualquer um qualquer dirigente associativo ou se falar com algum membro de alguma instituição de alguma aqui há semanas ou aqui há há uns dias a Câmara também aprovou um pacote de apoio às IPSS se for falar com os clubes esportivos com as IPSS vai ver que nada disto que acabou daqui de referir e de tentar porventura passar a qualquer uma licença ou a qualquer deputado menos atento a esta matéria corresponde à verdade terminei senhor presidente obrigado muito obrigado senhor deputado o senhor deputado o senhor presidente da Câmara está inscrito muito obrigado senhor presidente só para referir algumas questões que aqui foram colocadas pelo senhor deputado a forma como aqui colocamos o senhor deputado se ler outras propostas da reunião da Câmara isto provém esta situação dos fundos disponíveis da Câmara Municipal está mesmo previsto legalmente chama-se ler dos compromissos que esta Câmara foi das primeiras no país a conseguir concretizá-la e aplicá-la de uma forma muito formal quando outras Câmaras passados os dois anos estavam a dizer ei pai todas as leis dos compromissos é complexo nós já já aplicamos com um processo muito difícil mas conseguimos ser dos primeiros municípios a cumpri-la agora relativamente a esta matéria e à forma como prende-se com secundando aquilo que o senhor deputado Luís Ângelo aqui veio referir obviamente acrescentando apenas um ponto obviamente que tudo isto é objeto de negociação com os clubes esportivos e tem que ser realizado um auto uma vistoria à obra e o valor é disponibilizado segundo aquilo que é negociado com as próprias associações esportivas de forma a que existam estes investimentos por muito pretendidos e por muitos absolutamente necessários para realizarem as suas atividades agora há aqui uma há aqui uma questão se nós atribuíssemos uma vez por ano ou uma associação esportiva por ano 25 ou 40 mil euros neste caso em dois anos 40 mil euros era tudo muito simples a relação daquilo que eu referi há pouco dos fundos disponíveis da Câmara ter que o dizer a Câmara pode tendo a dotação orçamental tem que lá ter o valor cativo tem que haver a receita e como sabe a receita nós não chegamos ao dia 1 de janeiro e cai-nos a receita toda na Câmara Municipal e depois no final temos a despesa toda não é assim obedece a determinadas remas e até aos prazos das transferências realizadas por FEF e por outros meios de receita que a Câmara Municipal tem e apoiamos dezenas e dezenas e dezenas de associações de cariz desportivo de cariz social de cariz cultural obviamente que tudo isto tem que ser gerido de forma a que possamos acudir àquilo que está previsto legalmente com a Lei dos Compromissos e com aquilo que é o normativo relacionado com as dotações orçamentais é tão simples quanto isto relativamente a todas as questões quer as intervenções dos anteriores seus deputados foram claríssimas em relação a esta matéria segundo obviamente tudo aquilo que lhe disseram muito obrigado muito obrigado Sr. Presidente tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Val muito obrigado Sr. Presidente caros deputados não está em causa e caros fama licença não está em causa a existência de um apoio não está em causa a existência de 40 ou 400 mil euros de apoio não está em causa sequer os prazos de pagamento o que está em causa é o método desta situação concreta que é espelhada noutras que o Sr. Presidente em exercício nos diz isto acontece por uma questão vou tentar explicar simplificar gestão de tesouraria ou gestão de tesouraria ou de compromissos e portanto vamos assumir então que disponibilidade de receita versus despesa gestão de tesouraria Sr. Presidente por favor por favor obrigado portanto só para terminar Sr. Presidente já terminei também o meu prazo portanto não coloquem nem tentem passar por favor aquilo que não foi sequer nos diz que é contra apoio prazo de pagamento é a metodologia para a transferência do montante do valor apoiado muito obrigado obrigado Sr. Deputado Sr. Deputado Luís Ângelo Oliveira tem a palavra Sr. Presidente muito obrigado Sr. Presidente da Câmara em exercício Sr. Deputado Sr. Presidente Junta Sr. Deputado aquilo que disse obra feita valor pago acontece pergunte aos seus Presidentes Junta pergunte às associações e pergunte aos empreiteiros se eles vêm à Câmara ou vão aos clubes pedir o dinheiro não vão e a verdade é esta tudo o que não fosse como ocorre em obras públicas e particulares e até mesmo em nossa casa obra feita auto feito valor pago isto acontece na Câmara Sr. Presidente de Câmara sim ou não Muito obrigado Obrigado Sr. Deputado tem a palavra o Sr. Presidente da Câmara se pretender Não fácil de responder assim Muito obrigado Sr. Presidente mais algum Sr. Deputado pretende usar a palavra assim sendo vamos então votar votação da proposta da Câmara Municipal de apoio financeiro para remodelação das bancadas do Operário Futebol Clube e necessária e devido à assunção do compromisso plurianual até ao montante vertido na proposta como vota o Grupo Municipal do PSD o PS o CDS o Chega a CDU os Presidentes e Junta Independente está assim a proposta aprovada por unanimidade antes de passarmos ao período depois da ordem do dia sendo que registramos uma inscrição sim sim a proposta seria que dada o caráter da excepcionalidade cumpríssemos hoje um minuto de silêncio e o voto pudesse ser apresentado depois se o Partido Socialista entender que pode apresentar o voto e cumprimos um minuto de silêncio hoje pela mesa tenho toda a liberdade para o fazer Sr. Presidente eu presumo que se houver unanimidade será possível apresentá-lo hoje havendo unanimidade de todos os grupos parlamentares e dos seus Presidentes Juntos de Vila-Nalfa-Maricão anunciando com esse sucesso em 12 de 12 de 1976 que as mulheres começavam a ocupar cargos até aí sempre e só reservados a homens por força do seu mandato integrou também a Assembleia Municipal de Vila-Nalfa-Maricão como cidadã como Presidente como Fradelense como membro desta Assembleia Emília Alves deixam o legado que justifica público e plural voto de pesar requer-se seja dado conhecimento respectivo teor à família enlutada e apela-se aos demais grupos municipais que igualmente se associem ao presente voto através de um minuto de silêncio na presente Assembleia isto é subscrito por mim a representação do grupo parlamentar mas a ideia aqui é que não fosse apresentado enfim na forma manuscrita como está mas fosse obtente como resultado da associação de todos os grupos parlamentares caso seja esse o entendimento da Assembleia Muito obrigado Muito obrigado Sr. Deputado Da parte da mesa não há obviamente qualquer objeção e há adesão se algum partido pretender pronunciar sobre isto caso contrário se todos se pretenderem associar passaremos à votação do voto quem vota contra quem se abstém está o voto aprovado por unanimidade apresentamos naturalmente à família as condolências e também ao Partido Socialista de Vila Nova de Famalicão e cumpriremos então um minuto de silêncio e aí a a a a a a E aí E aí Sim Muito obrigado Srs. Deputados Passaremos assim então A última parte desta Sessão que diz respeito Ao período de depois da ordem Do dia, registra-se uma inscrição do público Porém antes de passar a palavra E uma vez que se trata Do primeiro período depois da ordem do dia Desta mesa e Respectivamente deste Presidente da Assembleia Municipal Porque também já estive desse lado e assisti Alguns períodos depois da ordem do dia Queria só deixar uma pequena nota A Assembleia Municipal tem naturalmente Todo o interesse E todo o prazer em ouvir Em escoltar Os nossos concidadãos Aliás, a prova disso é que em comissão de regimento E a alteração do próprio regimento Agora é possível fazê-lo também Nas sessões extraordinárias O que não era possível fazer até há bem pouco tempo E portanto penso que isso é Uma prova da boa fé E da vontade Que a própria Assembleia tem De ouvir os cidadãos E de discutir E de discutir Aqueles assuntos que eles entendem Que não são discutidos Por inserção Numa ordem de trabalhos E têm aqui oportunidade de o fazer É naturalmente Um prazer, como digo Porém É preciso que compreendamos Que também para isso Há regras Não me dirijo especificamente À inscrição de hoje Naturalmente Mas há de hoje Como todas as seguintes Nas seguintes sessões e reuniões Dizendo o seguinte O regimento é claro Como todos os senhores assustados conhecem Os cidadãos também têm a oportunidade De o conhecer O período de intervenção do público É destinado a pedidos de esclarecimento Respeitantes a assuntos do município Não é destinado A intervenção política Naturalmente A tecer considerações Ponderações Ou conclusões Positivas ou negativas Sobre aquilo que é apreciado Em sede política Neste órgão Pelas senhoras e seus deputados E pelas senhoras e seus presentes Junta e pela Câmara Municipal E portanto eu peço Aos intervenientes do público Que se inscrevam Que venham cá Apelo à sua participação Estamos sempre cá disponíveis Para os ouvir Mas peço também Que colaborem Com a mesa E com este órgão Para que possamos Levar isto a bom porto Sem quesilhas Até porque Remámos todos Para o mesmo lado E estamos aqui todos Para resolver Os assuntos Dos famalicenses Dito isto Passo então a palavra À única inscrição de hoje Para o período Depois da Ordem do Dia do Público A senhora Maria Alexandra Pinto Fontes Tem cinco minutos Para pedidos de esclarecimento À Câmara Municipal Muito obrigado Muito boa noite Excelentíssimo Sr. Presidente Da Assembleia Municipal Excelentíssimo Sr. Presidente Da Câmara Municipal Senhoras e Srs. Deputados Senhoras e Srs. Presentes A Junta Restantes do Público Aqui presente E que assiste Via canais digitais O assunto que nos traz aqui Tem a ver com a abertura De um acesso À autostrada em sede Direção Landim Pois representa Um grupo de cidadãos De Landim Que formam um movimento Para promover Atividades de proteção ambiental No Rio Pelo Já fizemos atividades Como a limpeza do Rio Plantação de árvores Para um caminho pedonal À beira-Rio Isto com o objetivo A sensibilizar E a incentivar A participação Da comunidade Na proteção Do ambiente E património cultural Da zona Mosteiro A Casa de Camilo Trilhos Camilianos Em 2019 Estivemos presentes Numa reunião de Câmara Com o Dr. Carlos Filipe Onde tivemos o cuidado De apresentar A nossa opinião Relativamente À melhor solução Para uma via Onde possam Circular os veículos Das ditas empresas Sem a destruição De campos agrícolas E evitar o elevado Prejuízo ambiental Económico Cultural E social Desta comunidade Num mundo atual Onde a questão ambiental Está em cima da mesa Apresenta-se uma solução Que destrói A flora e fauna Destrói A biodiversidade Promove-se O abandono Dos terrenos agrícolas Pois existem Pequenos agricultores Que vão ver Os seus terrenos Divididos E sem condições De continuar A sua atividade agrícola Projetos de turismo rural Que vão ser afetados Uma comunidade Onde vivem Várias gerações De famílias Que vão ser privadas De um espaço De sossego De lazer E convívio Penso que não é este O mundo Que queríamos deixar Aos nossos filhos Não somos contra o progresso Nem nada nos move Contra ninguém Só procuramos Alertar Para as melhores soluções Menos onerosas Para o município E no fundo Para todos Nós famalicenses Que contribuímos Para o orçamento Municipal Pois também Necessitamos De investimento Urgente na saúde E na educação E estamos A tentar salvaguardar A nossa riqueza E a diversidade Biológica Sr. Presidente Porquê é que entende Que as soluções Que apresentamos Não são Uma melhor solução Defendemos Que existem Várias opções Para que o trânsito Dos camiões Seja dispersado Basta que se queira Organizar O fluxo de camiões Pelas várias Estradas existentes A solução Que apresentamos Pode não ser Perfeita Do ponto de vista Logístico Mas Que está Em cima da mesa Também está Muito longe Do ser Visto que Não Vai resolver Os problemas Apresentados Dado que irá Provocar um Afunilamento De trânsito Na rua De seguros Estrada onde Nunca deveriam Ter começado A passar camiões Bem como Todos os outros Aspetos negativos Sr. Presidente Vai apresentar Algum estudo ambiental Para saber Qual o valor Do prejuízo Ambiental Para este Projeto Representa Vai lançar Uma questão Para a discussão Pública Quando está previsto O projeto Avançar Não concorda Que a solução Apresentada pela Câmara Não é solução No entanto Estamos neste processo Para ajudar Para colaborar E entendemos Que caso não Entenda que as Vias existentes Podem ser solução Mesmo com Ratificações Com custos Muito inferiores Entendemos Que existe Outra solução Afastada De umas centenas De metros Que poderá Apresentar Uma maior eficácia E ser mais Solução Do que é Que está Em cima Da mesa Sr. Presidente Estamos disponíveis Para colaborar E tentar Encontrar Uma solução Para que não Seja comprometido Aquilo que No nosso entender É um atentado Ecológico Acabando com Uma diversidade Existente E que verdadeiramente Não é solução Para aquilo Que se pretende Resolver Sr. Presidente Está disponível Para em conjunto Analisarmos Todo este projeto E encontrarmos Uma verdadeira solução Relembro que Não estamos Contra ninguém Nem contra o progresso Mas para Preservar o nosso mundo A nossa diversidade Pelo futuro Dos nossos filhos Temos todos A obrigação De lutar E nós Não iremos Parar de o fazer Porque é Nossa obrigação Esperamos Que o Sr. Presidente Entenda Esta problemática E esteja disponível Para encontrar A verdadeira solução Podemos contar Com a sua colaboração Sr. Presidente No final Estamos disponíveis Para quem tiver interesse Falar connosco Obrigada a todos Muito obrigado A cara concidadã Maria Alexandra Pinto Fontes Pela intervenção Tem a palavra Se assim entender O Sr. Presidente da Câmara Em exercício Para responder Muito obrigado Sr. Presidente Cumprimentar A Sra. Ligal Centro de Fontes Que veio aqui Apresentar uma Situação Que eu estou Obviamente diminuído Para discutir A única Que já teria sido Apresentada Através de um equívoco Aqui do Sr. Deputado O Sr. Deputado Paulo Pinto Mas Neste momento A única Dado que tenho É que o processo Não está fechado O processo Ainda está A ser discutido Obviamente Todos estes Contributos São importantes Para que se possam Pesar Todas as consequências Todas as Melhorias Que se possam Fazer Ao projeto Que será presente Pela Câmara No entanto Existem aí Algumas perguntas Que são colocadas Diretamente Ao Sr. Presidente Da Câmara E que tem Como sabem Uma Impotência Muito mais Conhecimento Sobre esta matéria Do que eu Porque tutela O pulouro do urbanismo Onde esta matéria Está a ser Obviamente Discutida No entanto Eu anotei aqui Todas as questões Que foram colocadas De uma forma Muito concreta E aquilo que sugeria É que posteriormente Fosse remetida A intervenção Que fez aqui Que está muito Suficiente É muito clara Que fosse remetida A Câmara Municipal No sentido De podermos Ou eventualmente Através de uma marcação De uma reunião presencial Ou através Dos esclarecimentos Que são devidos Ou deputativas Alterações Que já tenham Ou que já tenham Tido Eco Onde já tenha Tido eco Aquilo que foram As propostas Apresentadas Por vós E que Futuramente Poderão ajudar A arranjar Uma solução Mais equilibrada Que permita A Câmara Municipal E aquela região Ser servida Por uma via Que permita escoar O trânsito Ou retirar O trânsito Do centro De Atlântico Julgo que é esse o propósito Mas que não tenham Os custos Por vocês Referidos aqui E que terão Que ser Obviamente E colacionados Muito obrigado Muito obrigado Sr. Presidente Uma vez que não se registam Mais inscrições Do público Peço aos Srs. Deputados Para procedermos A aprovação Da ata em minuta Para que as deliberações Produzam Efeitos imediatos Quem vota contra Quem se abstém Está aprovada Por unanimidade Uma boa noite a todos Estão encerrados Os trabalhos Obrigado 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 Obrigado